Boa noite, pessoal. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito se dá para viver de arte. Essa é uma das principais dúvidas dos artistas. Uma das maiores dificuldades que muitos têm é comercializar os seus trabalhos, a sua própria arte. Então, hoje nós vamos falar sobre viver de arte. Na verdade, dá para viver sim, porque eu vivo de arte e vivo uma vida tranquila. Eu vivo de arte, a gente vive tranquilo. Então, eu vou explicar para vocês como que dá para viver de arte. Então vamos lá. O que é necessário para viver de arte? O que é necessário aqui? Para ser bem sucedido no mundo das artes, não basta ser um artista, um bom artista. Na verdade, a gente tem que ser empreendedor. A gente tem que ser empreendedor. Então, na verdade, o artista, ele não basta ser um bom artista, ele tem que ser vendedor. Ele tem que aprender a vender. E a maioria dos artistas, eles não sabem comercializar os trabalhos. Tem muitos artistas talentosos aí no Brasil, pinta super bem. Só que na parte do empreendedorismo ali, ele já tem essa dificuldade. Ele não sabe como vender o trabalho dele. Então, o artista, como qualquer outra profissão, se não tiver ninguém para vender para ele, então ele vai ter que aprender. Ele vai ter que estudar sobre vendas. Vai ter que estudar, ler livros. Eu, particularmente, eu estudo bastante sobre estratégia de venda, né? Então, a primeira coisa, ele tem que ser um empreendedor. Tem que saber empreender, como qualquer outra profissão. Não adianta você só saber fazer o trabalho. Se você não for um bom empreendedor, vender o seu trabalho, você tem que contratar alguém para fazer esse trabalho para você. Então, aqui, eu vou passar aqui. Então, é necessário ser uma pessoa empreendedora. Já coloquei aqui, né? Aí tem aqui, ó. Seguir a tendência de mercado, né? Seguir a tendência de mercado. O que é seguir a tendência de mercado? Eu coloquei aqui, ó. Estilos de pintura usados na decoração. Então, você não pode pintar para você. Porque, às vezes, as pessoas... Vou dar um exemplo. Ah, eu gosto de paisagem. Então, eu vou pintar só paisagem. Na verdade, não é isso aí. Você tem que seguir a tendência. O que está usando. Uma tendência atual, por exemplo. Cores, composições. Vamos dar um exemplo. Os meus clientes aqui, eles gostam muito de quadros modernos, abstrato. Então, eu não posso ficar só preso na paisagem. Porque eu gosto de paisagem. Se eu fosse escolher, é claro. Eu escolheria paisagem. Só que a gente tem que entender que a gente tem que viver da arte. Então, para a gente viver, você tem que procurar fazer o que o cliente quer. Não é o que você quer. O negócio é você pensar no cliente, na demanda. Então, às vezes, o artista, ele é muito, assim, meio romântico, né? Ele, por ter esse lado mais emocional, então, ele fica preso naquela emoção, naquela ilusão. E, às vezes, fica... Não, eu só faço isso porque eu gosto disso aí. Então, ele não acaba vendo esse lado. Ver o que o cliente quer, ver a demanda. Então, você tem que fazer o que o seu cliente quer. Então, seguir a tendência. Pesquisar. Fazer uma pesquisa de mercado. Ver o que está na moda. Quais são as cores usadas na decoração. Estilo de pintura, composição. Quadros com mais de uma peça. Duas peças. Três peças. Sei lá. Textura. Então, esse passo aí é seguir a tendência. Não é fazer o que você gosta, o que você ama. Você tem que fazer o que o seu cliente quer. Então, esse é um passo, né? É outro passo aqui. Depois aqui, eu coloquei algumas coisas a mais aqui. Então, migrar para o ambiente digital. Isso aí é uma tendência. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas estão no digital. Ele fica mais que um celular na mão. Então, se você não tem uma presença forte no digital, você já está para trás. Então, a maioria dos artistas, tem muitos aí, eles têm essa dificuldade de migrar para o digital. Essas coisas tudo aí. Então, mas não tem o que fazer. Você tem que migrar. É que nem eu. E eu mesmo é 100% digital aí. 100% não, né? Mas 98% é digital. A gente está aí presente no digital, né? Tenho vários negócios aí. Não tenho... Na verdade, hoje em dia, a pintura, para mim, ela se tornou um hobby. Hoje, eu não preciso, assim, pintar para mim sobreviver. Eu tenho outros meios aí do digital, né? Então, eu falo isso para vocês por experiência. Se eu ficasse só no romantismo ali, porque eu amo pintura, fazer só paisagem, alguma coisa assim. Então, aí eu vou enfrentar uma dificuldade para mim prosperar ali, né? Para mim viver da arte. Então, aqui eu coloquei para vocês aqui. O que é migrar para o ambiente digital? Você tem que estar presente nas redes sociais, porque hoje em dia é um canal ali muito forte. Tem muitas... Você consegue ter uma visibilidade maior para você comercializar os seus trabalhos, né? Tem aqui redes sociais. Eu coloquei o e-commerce, que é os canais grandes aí para você comercializar. Tem vários canais aí. Tem canais de artesanato, por exemplo, o Elo 7, que é um canal muito legal para quem mexe com trabalhos manuais. Tem mercado livre. Eu sei que, às vezes, é muito concorrida também. Os preços não são aqueles preços que vocês querem, né? Mas, às vezes, assim, você tem que focar numa coisa rápida, entendeu? Uma coisa rápida e uma coisa que você consiga vender um pouco acessível, no caso. Um pouco mais acessível para você ter um volume de vendas aí. Eu fazia muito isso aí antigamente. Hoje eu não faço muito, mas, por exemplo, principalmente mercado livre. Eu vendia muito quadro ali. Eu chegava a vender ali, ó, 40, 60 quadros por mês ali, só no mercado livre. Então, o que eu fazia? Vamos dar um exemplo assim. Vamos supor, eu respeito todos os estilos de pintura, mas vamos dar um exemplo assim, uma santa ceia. Uma santa ceia é um quadro bonito. Dá muito trabalho para pintar. Eu já fiz várias santa ceias. Então, é um quadro que demora muito, porque é um quadro acadêmico. Então, na hora de você vender, hoje em dia, por exemplo, com o número de concorrência, com o mercado da impressão digital, que se popularizou muito aí, tem muito trabalho digital. Então, ficou difícil para o artista que trabalha com pinturas manuais, artesanal. Então, ficou um pouco difícil. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que você tem que sobreviver. Entendeu? Então, eu mesmo, o que eu fazia? Eu pintava só abstrato, porque abstrato, às vezes, vamos supor, um abstrato eu levo meia hora. Vamos dar um exemplo, fazer um cálculo simples. Eu levo meia hora para fazer um abstrato. Uma santa ceia, eu vou demorar uma semana de trabalho todo dia. Vamos dar um exemplo, todo dia. Então, por exemplo, um abstrato eu levo meia hora. Vamos supor, dar um exemplo aí. Quantos abstratos eu posso pintar por dia? Então, se eu pintar um abstrato na metade, vender um abstrato aí na metade do valor, vamos supor que uma santa ceia custe 2 mil reais. Dá um exemplo assim. Cada um tem o preço dele. Eu só estou sendo assim meio genérico. Você dá um exemplo assim para fazer um cálculo. Cada um tem o preço. Não que eu vendo nesse preço. Vamos supor, 2 mil reais. Um abstrato, você vai levar... Vai vender ele por 300. Vamos supor, 300. Então, se você pintar 10 abstrato no dia, são 3 mil reais. 10 abstrato. Agora, uma santa ceia, se você pedir 3 mil reais numa santa ceia, vai ser difícil você vender. Você não vai ter um certo volume. Vamos supor que você venda 4 santa ceia. Com trabalho. É um exemplo. Então, vamos supor, vai dar 12 mil reais. Então, abstrato, se você pintar 10 por dia, são 3 mil reais. Em 10 dias de serviço, é 30 mil reais. Entendeu? Então, esse é o exemplo. Então, dá muito mais dinheiro você pintar um quadro rápido. Não que seja abstrato. Pode ser um espatulado, um floral. Então, em termos de dinheiro, você vai ganhar mais. E, além disso, ainda você pode baixar o preço. Você vai competir. Porque você vai ganhar na velocidade. Isso que eu quero explicar para vocês. Eu ganhava na velocidade de produção. Como eu pintava rápido, então eu ganhava na velocidade. Quadros que demandam muito tempo, eu já não fazia muito. Porque, na verdade, ele... O que eu posso dizer? Ele toma muito tempo, na verdade. Assim, só se fosse um preço bem cobrado, na verdade. Só que eu mesmo, eu tiro por mim. Eu tinha vários tipos de quadros para me vender lá. Mas o que eu vendia mais era o quadro rápido, um abstrato, alguma coisa. Um quadro rápido que tem um preço um pouco mais acessível para as pessoas. Porque, como eu falei, o mercado digital ali, com impressão digital, essas coisas tudo aí, ele dificultou um pouco o trabalho dos artistas. Então, tem muitos artistas que eu sei que agora estão tendo uma dificuldade por não se adequar ao mercado. Então, você tem que estar atento, ver o que está acontecendo e estar mudando, entendeu? Pode ser que, de repente, depois de um tempo, às vezes as pessoas cansam muito da impressão e comecem a voltar com força o trabalho mais artesanal. Mas tem público. Não é que não tem público. Tem público para tudo. Tem pessoas que gostam de pinturas feitas à mão. Tem pessoas... Só que a maioria das pessoas, assim, eu falo por experiência, 80% das pessoas, eles não querem saber se o quadro é pintado à mão, se é isso, se é aquilo. Eles querem uma pintura, um quadro para decorar. Não importa se é impressão. Aí eu tenho lá, está vendo aqueles quadros lá? Tudo é impressão digital, aqueles lá. Então, a gente trabalha. Eu tenho pintado à mão também. Mas, eles não querem saber, entendeu? As pessoas, eles querem saber de decorar. Então, eu, quando eu comecei, eu percebi que, às vezes, eu pintava 40 quadros por mês ali. Eu tinha que dar um ralo danado ali. Dava para ganhar um dinheiro tudo ali. Só que, aí eu percebi que eu comecei a vender quadros, assim, vender impressão, gravuras ali. E eu percebi que, por exemplo, um modelo de quadro, eu vendia 30 por mês de um modelo daquele lá. Então, eu coloquei um... eu ganho no volume. Então, não precisa eu, assim, agora ficar preso, dependendo de eu pintar para sobreviver. Então, o que aconteceu? Eu... agora eu tenho tempo para mim pintar por hobby, na verdade. O meu negócio é outro, né? Assim, eu não preciso depender de mim ali. Eu coloquei... eu tenho as pessoas aqui na empresa que faz todo o trabalho para a gente aqui, né? Então, eu cuido mais de gerenciar a empresa. Então, isso que eu estou falando para vocês, vocês têm que focar em alguma coisa que seja rápida, né? Para vocês fazerem aí. E você está presente no digital, que nem aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês. No e-commerce, que é esses canais aí, tem canais que você consegue ter um ticket médio maior, tem um ticket médio menor, por exemplo. Mercado Livre já é complicado para vocês venderem ali, né? No caso, o preço é meio concorrido, mas eu tenho... Elo 7, que é um site voltado a produtos artesanal, né? Então, tem os... tem o... Aí, depois, tem uma questão também de Facebook e Ads e tem o e-commerce, que é a loja própria. O e-commerce é a loja própria. Então, vamos supor ali que os marketplaces sejam um shopping virtual. Mercado Livre, Americana, todos esses canais aí, você pode se cadastrar e colocar o trabalho lá para vender. Só que, o que acontece, o número de concorrência lá é muito maior. Então, às vezes, você vai ter que ter um preço ali meio para competir, né? E... então, o marketplace é um shopping. Então, o que acontece? Um shopping, quando você monta uma loja no shopping, vamos supor, abrir uma galeria de arte lá. Você abriu a porta da galeria, as pessoas já estão entrando lá dentro na galeria e já estão comprando. Você não precisa investir em fazer campanhas de marketing para trazer as pessoas dentro da sua loja. Agora, o e-commerce seria a sua loja própria, você ter o seu site. Quando você monta um site, então, vamos dar um exemplo assim, o marketplace seria o shopping e o e-commerce seria uma lojinha de bairro. Quando você monta uma lojinha de bairro, as pessoas não conhecem a sua loja. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer panfleto para divulgar, colocar na rádio para as pessoas entrarem no seu site. Entrar no seu site, não. Chegar na sua loja para comprar. Então, eu faço a comparação assim, o shopping com a lojinha de bairro. Então, o e-commerce seria o seu próprio site, o marketplace seria o shopping virtual. Então, aqui, qual que é a diferença? O marketplace já tem o tráfego, é conhecido, as pessoas já acessam lá. Você coloca lá, você vende. Só que o contra é o grande volume de concorrência e também a comissão que você tem que pagar para eles. Então, às vezes, o seu lucro vai ficar um pouquinho menor, só que você vai ganhar no volume. Então, você tem que pensar na velocidade. Por isso que eu falo do quadro rápido, pintar rápido, né? E o e-commerce já é diferente. O e-commerce... Como funciona o e-commerce? O e-commerce, você tem o seu site, só que você vai ter que investir em campanhas de anúncios para levar pessoas lá dentro do seu site. Só que a única diferença é que lá é só você. Não vai entrar lá, vai ter quadro de outras pessoas para concorrer. Então, você coloca o seu preço. Aqui no e-commerce, você vai ter uma margem maior. Só que, em compensação, você vai ter que entender de ferramentas para gerar tráfego, para trazer visitas para o seu site. Ou, se não, você vai ter que contratar uma agência para fazer esse trabalho para você. Tem aqui o Facebook Ads, que é uma... É a plataforma do Facebook, que você... É o... O Biosney lá, Manage, Manage, sei lá o nome que fala lá. É a... É o gerenciador de anúncio do Facebook. Resumindo, gerenciador do anúncio do Facebook. Lá você vai criar todas as suas campanhas de anúncio. E você vai gerar tráfego lá. Você vai pagar para o Facebook, só que você vai ter um... As suas vendas vão ser de acordo com o investimento que você faz em campanha. Se você faz saber fazer as campanhas otimizadas certinho, trazer o público correto para dentro do seu site, você vai investir um percentual e você vai ter um volume X de venda, entendeu? Então, quanto mais você investe, automaticamente as vendas vão crescendo. E lá o público é seu. Porque quando você vende no Marketplace, o público que é o cliente lá, o cliente é do Mercado Livre. Não é do americano, não é o cliente, não é o seu cliente. Então, lá é proibido você ter contato com o cliente, essas coisas tudo lá. Porque eles é dono do cliente. Agora, quando você tem o seu e-commerce, que é a sua plataforma ali, você traz o cliente ali dentro da sua plataforma. Então, aqueles clientes você gasta... Não, no primeiro momento ali para trazer o cliente dentro da sua loja. Depois você tem a informação do cliente. Você pode fazer e-mail marketing, pode fazer anúncio de remarketing para as pessoas que acessaram o seu site e não compraram, para eles voltarem a comprar, dar um cupom de desconto, alguma coisa, entendeu? E o Google Ads é a ferramenta do Google também. É a ferramenta de fazer anúncio, mesma coisa, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui mais quais são os pontos. Deixa eu colocar aqui. Eu anotei aqui Facebook Ads, Google Ads. É isso aí. Então, a dica fica essa, então. Então, vocês têm que aprender, está no segmento digital, estratégias de marketing. Então, aprender o marketing digital ajuda bastante. Eu mesmo aqui, a gente faz aqui na empresa. Eu mesmo que gerencia as campanhas de Facebook e tal. E tem dado muito resultado. E também outra coisa, para mim não ficar só dependendo de um canal só, que nem eu falei para você. Lá dentro dos Marketplace, o cliente é deles. Então, você está construindo em terreno alugado. Então, para não depender só do terreno deles, depender só de trabalhar no território deles, Então, eu foco um pouco também na plataforma, no site, no e-commerce. E focar em livros sobre venda também é importante para o artista, porque eu observo que o artista tem essa carência aí do conhecimento, mas do digital, aprender a vender no digital, né? Aí até tem alguns livros aqui muito bons, que é esse aqui, eu recomendo para vocês aí. Esse aqui é a Bíblia de Venda. De Venda, né? Um dos melhores livros aí de vendas. Muito bom aqui. Esse me ajuda aqui. Esse aqui também é um livro que eu tenho que é muito bom. Está aqui. Esse aqui é o Mito do Empreendedor. Tá bom? É o Mito do Empreendedor. Ele ensina aqui os três tipos de empreendedores aí, né? Que é o empreendedor. Agora, mudando de assunto, estou falando outra coisa aqui, mas é bom também, porque o artista também é empreendedor. Então, tem o técnico, o administrador e o empreendedor. Então, o técnico é aquele cara que monta a empresa, que trabalha. Aquele cara que fica trabalhando, gosta de fazer. Por exemplo, o cara abre uma oficina mecânica, ele é o mecânico da empresa. Então, esse é o técnico, né? Tem o administrador, que é aquele cara que monta a empresa, mas ele administra. E tem o empreendedor, que ele não faz nenhuma dessas duas funções. O empreendedor é o cara que não trabalha, na verdade. Não que não trabalhe, né? Na verdade, ele não vai trabalhar nessa parte da empresa. Ele vai trabalhar em aprender, né? Aprender, estudar sobre vendas, estratégias. Ele está focado em fazer a empresa crescer, investir em novos negócios. Esse é o cara que vai mais crescer. Então, a gente tem que entender o seguinte, que nem aqui no livro que fala, se você for montar uma empresa para você trabalhar nela, é melhor ficar na empresa dos outros, porque você não vai crescer muito, porque você está com a cabeça focada trabalhando, entendeu? Então, ali ele fala também lá, se você fica o tempo todo fazendo a sua empresa funcionar, quem é que vai fazer a sua empresa crescer, fazer vender? Então, tem que ter alguém focado em fazer crescer, né? Então, esse livro aqui abriu muito o meu olho. À medida que eu comecei a estudar sobre esses livros aqui, outros livros também, aí eu comecei a ter uma visão diferente. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode comentar, deixe aí, se precisar, alguns assuntos desse aqui, se vocês quiserem que eu explique mais, mostre as ferramentas, como funciona, eu posso ensinar vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês aí. Então, a vender. O que vocês precisarem aprender, vender, né? Sobreviver da arte, tá bom? Então, é isso aí. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau.